Boa noite Brasil, boa noite Polônia, boa noite mundo. Hoje o vento me soprou para a cidade de Guararema, aqui no interior do estado de São Paulo. Estamos aqui numa região importantíssima para o estado, que é ali entre o Vale do Paraíba e a região do Alto Tietê. Região que foi ocupada por jesuítas, foi também passagem dos bandeirantes. E tem uma história interessante aqui sobre a cidade de Guararema. Com isso eu vou mostrar aqui a estação de trem. Bem, essa área era pertencente a uma fazendeira que fez amizade com uma de suas escravas e ela doou parte de suas terras para essa escrava alforreada. E hoje temos aqui essa cidade incrível. Vou mostrar um pouquinho para vocês dessa viagem. Estamos na cidade de Guararema, interior do estado de São Paulo, bem pertinho da capital. Vale do Paraíba. O tempo não está lá muito bom, mas vale o passeio. É muito legal essa cidade, muito tranquila. Ar puro. Rio Paraíba do Sul, um dos mais importantes aqui do estado de São Paulo, também do estado do Rio de Janeiro. E tem capivara. Não sei se vai dar para ver, deixa eu dar um zoom aqui nas capivarinhas. Nós escolhemos daqui. Vamos lá. Igreja Nossa Senhora da Escada, data de 1652, aqui em Guararema. Hoje a igreja está fechada, a gente vai tentar voltar depois. E a informação é que essa igreja foi construída pelos jesuítas para catequizar os índios. E foi feita com essa estrutura, com as janelas em cima, inclusive parede super grossa, para proteger dos ataques dos índios contra a catequização. Música Música Mais uma capivarinha ali. Música Elas ficam bem paradinhas, né? Mais um trecho do Rio Paraíba do Sul. Bem aqui no centro de Guararema. Música 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 Pracinha do centro de Guararema e a Igreja Matriz. Música Tá chovendo, mas vale a pena o rolê. Paróquia São Benedito. Música Ah, aqui pertence ao Diocese de Mogi das Cruzes, Alto Tietê, né? Região do Alto Tietê. Aqui uma vista, Praça 9 de Julho, Centrão de Guararema. E aqui dentro da igreja. Bonita. Simples, mas bonita. Música Que é a coisa mais tradicional brasileira do que isso. Cachaça. E um baleiro. Isso é Brasil. Música Pé de jabuticaba. Cara de infância isso aqui. Música Praticamente um museu aqui. Música Olá, casal. Olá. Tudo bem? Bom? Famoso Alambique do Décio, em Guararema. Um lugar muito bacana. Cachaça artesanal, vários licores, restaurante. Eu vim aqui há muitos anos atrás. E agora a gente veio aqui fazer essa visita rapidinha. Já compramos nossa pimenta, nosso licor. Vou mandar um beijo pra minha amiga Gisele, que é parte do Mike Maluco, em Mogi das Cruzes. E aqui o restaurante do Alambique do Décio. Esse lugar é recomendado pelo TripAdvisor. Eles têm várias premiações. Não tô ganhando nada por essa propaganda, mas o lugar é bacanérrimo. Se estiver em Guararema, cola aqui. Não é perto do centro, tem que vir de carro, mas vale a pena. O lugar é lindo, comida é boa e a bebida é melhor ainda. Primeiro de janeiro de 2022, Guararema, São Paulo. Pra quem acha que o Brasil é sempre ensolarado, como num clipe da banda Caúma, tá aqui a nossa famosa tempestade de verão, que é um pouquinho despenca a água. Sempre assim. Música 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 Das coisas que eu mais senti falta, churrasco como se deve ser, carne vermelha, queijo com alho, pão de alho, a linguiça tudo bem, deixa pra lá. O Guararema fica a apenas 80 quilômetros do centro de São Paulo e além dos lugares que eu mostrei, há também outras atrações como o Parque da Pedra Montada, Mirante, opções de gastronomia e diversas outras coisas que eu não consigo mostrar porque a chuva não deixou. Mas o meu sossego de um ovo foi garantido nessa cidade que, apesar de ser tão perto da caótica capital, ainda conserva tranquilidade no interior. E com essas imagens à noite no centro de Guararema, às margens do Rio Paraíba do Sul, eu me despeço de vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Música Música Música